Fala pessoal, beleza? Eu sou o Renan e falo aqui da Fiat Destaque, estou aqui para apresentar o Argo Drive 2022. Aqui, começando pela frente, tem essa grade que lembra bem uma colmeia e o novo símbolo, que antes era redondo, agora ele veio no formato Fiat e a bandeirinha da Itália. No capu, temos esses vincos, que deixam o visual dele muito mais arrojado e esportivo. No para-choque, que acompanha a cor do carro, também temos esses apliques, que lembram entradas de ar, reforçando esse visual esportivo. Agora vamos para a lateral do carro. Na lateral do veículo, temos retrovisores que também acompanham a cor do carro, já com as setas embutidas. Maçaneta também na cor do veículo, coluna A e coluna B no preto fosco. As rodas são aro 15, tamanho 185, perfil 60, em aço, com calotas na cor prata. Vamos aqui para a traseira do veículo agora. Aqui na parte traseira, temos esse spoiler, que já vem integrado e temos também uma terceira luz de freio. Desembaçador e limpador traseiro, junto com esguicho de água. A lanterna, ela tem essa segunda parte aqui, que entra na tampa traseira, já com o símbolo novo da Fiat, e a plaquetinha mostrando o modelo do carro. O para-choque, ele acompanha a cor do veículo, e temos também esses defletores de neblina. O Argo vem equipado com um motor 3 cilindros, Firefly, 6 válvulas, com 77 cavalos de potência, que proporciona uma aceleração de 0 a 100 em 13 segundos. E o bacana nesse motor é que ele não necessita de reservatório de combustível, o aquecimento é feito direto nos bicos. Começando aqui pelo volante, que já vem com uma regulagem de altura, e com uma pegada bem esportiva, um plástico bem macio. A parte de baixo aqui vem achatada, com acabamento diferenciado, comandos via Bluetooth direto no comando do volante. Também você consegue aumentar, diminuir ou passar música pelos botões aqui na parte traseira. Temos a central multimídia, que é touchscreen, e você não precisa utilizar nenhum suporte para navegação de GPS, né? Você consegue fazer direto o espelhamento do seu celular na tela do multimídia. Assim, tendo muito mais conforto, praticidade e segurança. O travamento das portas, ou o destravamento, inclusive do tanque de combustível e do porta-malas, é feito somente por esse botão aqui no painel central. Temos um computador de bordo bem completo também, que já vem acompanhado do Contagiros. Aqui você tem, você consegue registrar as suas viagens, marcando KM, tempo e quanto que o Argo fez por litro de combustível. Você também tem informações dos veículos, tais como revisão, quantos KMs ou quanto tempo, pressão dos pneus, que é muito importante, né? Horas do motor e temperatura do óleo, entre outras informações. O banco está para pilotagem, para uma pessoa da minha altura, de 1,80m. Como vocês podem ver, é bem confortável e espaçoso. Temos também um USB, uma saída USB, para maior comodidade, carregamento dos celulares para os passageiros traseiros. Ele também vem equipado com encosto de banco para todos os ocupantes e o cinto 3 pontos. Vem equipado também com o Isofix, que é para fixação de cadeirinha infantil. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o Argo Drive 2022. Se quiserem saber mais sobre o veículo, é só agendarem um test-drive aqui com a gente da Fiat de Stark. Música 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 Legenda Adriana Zanotto